Não tá aqui atrás, botando em teu e-fone, mas eu tô toda a gata, ó. Não tá aqui atrás, botando em teu e-fone, mas eu tô toda a gata, ó. Não tá aqui atrás, botando em teu e-fone, mas eu tô toda a gata, ó. Não tá aqui atrás, botando em meu iFone, mas eu tô toda gata. Não tá aqui atrás, botando em meu iFone, mas eu tô toda gata. Não tá aqui atrás Botando em teu e-fone Mas eu tô toda a gata Não tá aqui atrás Botando em teu e-fone Mas eu tô toda a gata Não tá aqui atrás Botando em teu e-fone Mas eu tô toda a gata Não está aqui atrás Bota no meu telefone Mas eu estou toda a casa